Olá, você é daquelas pessoas que se perguntam como as coisas funcionam? Tem curiosidade em saber o que existe por trás dos fenômenos da natureza e da vida cotidiana? Então seja bem-vindo ao curso de Métodos Inferenciais. Eu sou o Fabiano Schwartz e serei o seu guia nesta Jornada do Conhecimento. O curso de Métodos Inferenciais foi desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados e faz parte do elenco de disciplinas que dão suporte metodológico ao aluno. Por que você deveria fazer este curso? Bom, primeiro porque você é movido a desafios. Mas eu vou dar alguns exemplos práticos que podem lhe ajudar nessa decisão. Imaginem que fôssemos encarregados de propor políticas públicas de uso e ocupação da orla do Lago Paranoá e que uma das questões a serem compreendidas é como a atual ocupação influencia o índice de qualidade da água. Então poderíamos coletar uma amostra da água do lago em diversas localidades da orla e aferir o indicador de qualidade, que em geral é feito por meio da concentração de coliformes fecais, fósforo e nitrogênio. Mas também poderíamos anotar características da localidade em que estamos medindo, como por exemplo se é uma área residencial, comercial ou área de preservação, se o tráfego de embarcações motorizadas é baixo, intenso ou moderado, se existe lixo lançado na ola e até mesmo poderíamos medir a temperatura da água e anotar todas essas características. A partir desses dados nós poderíamos criar um modelo estatístico denominado regressão linear múltipla, capaz de nos dizer o quanto cada um desses fatores explica o aumento ou redução do índice de qualidade da água. E isso pode ser utilizado para decidirmos os critérios da política de ocupação. Considere agora que o nosso interesse de estudo consiste em saber se existe diferença entre a maneira como os deputados votam em anos eleitorais e em anos não eleitorais. Uma forma de fazer isso seria medir o percentual de votos que acompanham as orientações do executivo em anos não eleitorais e em anos eleitorais. A partir de então, faríamos a comparação dessas médias percentuais por meio de um teste de hipótese. E testes de hipótese serão assuntos tratados neste curso. Poderíamos também estar interessados em investigar os fatores que contribuem para a eleição de um candidato, como por exemplo a arrecadação de campanha a qual partido o candidato pertence se é do sexo masculino ou feminino. Essas seriam variáveis a compor em um modelo de regressão logística, que também é assunto deste curso. Poderíamos ainda estudar se os pronunciamentos em plenário dos deputados da coalizão defendem as mesmas ideias ou não. Se a política de bandeiras tarifárias muda os hábitos de consumo de energia elétrica nas residências. Se os grupos que recebem a vacina da Covid-19 em duas doses produzem mais anticorpos do que aqueles que recebem dose única. Poderíamos querer saber como é que as pesquisas dos institutos podem declarar que um determinado candidato tem uma intenção de voto, por exemplo, de 47%, mais ou menos dois pontos percentuais, com uma confiança de 95%. Enfim, são muitas as aplicações nas diversas áreas do conhecimento, passando pelas ciências sociais, engenharia, medicina e muitas outras. Este curso está organizado em 16 aulas e 8 laboratórios, com alguns módulos complementares que serão adicionados ao longo do tempo. Neste curso, as atividades de programação serão desenvolvidas na linguagem R, mas é importante dizer que este não é um curso de linguagem R. mas o que veremos aqui nos ajudará a compreender os recursos e o potencial desta linguagem que é uma das mais utilizadas para o processamento estatístico de dados. Neste curso, as atividades de programação serão desenvolvidas na linguagem R. buscando sempre compreender aonde você pode chegar com o conhecimento que teremos aqui. Isso não quer dizer que o caminho vai ser fácil, mas certamente será compensador. É como aprender um instrumento. No começo, as notas são imperfeitas e desencontradas, mas com a prática, soam como música e tocam nossos corações. E se você gostou da música da nossa vinheta, então vale a pena conferir este vídeo aqui. Tenha um bom curso e uma ótima jornada do conhecimento.